DJ Rey na produção, o mais bravo de São Paulo Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar capucar não Eu não sou melhor de baixo Pode dar capucar não Eu não sou melhor de baixo DJ Rey na produção, o mais bravo de São Paulo Aqui no baile da Cus, tá gostosinho a vera Aqui no baile da Cus, tá gostosinho a vera Soca a xereca dela Soca a xereca dela Soca xerê cadela Rasga, xerê, cadela Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catuca não Eu não sou melhor de verdade Pode dar catuca não Eu não sou melhor de verdade